Música Seja bem-vindo ao programa Análise Tática, uma versão mais compacta em clima de Copa do Mundo. Você já conheceu os três adversários do Brasil da fase de grupos, Suíça, Costa Rica e Sérvia. Chegou a vez de saber um pouco mais do adversário das oitavas de final, o México. Segundo maior adversário do Brasil em Copas do Mundo. Segundo maior porque foi o time que o Brasil enfrentou mais vezes depois da Suécia. Em quatro oportunidades, são três vitórias brasileiras e um empate. Empate justamente esse na última Copa do Mundo no Brasil, um 0x0 em Fortaleza. Porém, pela primeira vez o Brasil vai pegar o time mexicano numa fase eliminatória de Copa do Mundo. Como é que o time de Juan Carlos Osório vai se comportar neste duelo em Samara? Fique ligado. Caio analisa. Caio Couto, mais uma vez, meu amigo. Tamo juntos. Isso aí, Felipe. Esse México que no último século, em 14 jogos, venceu o Brasil mais vezes. 6 contra 5. É um time que cria muitos problemas à seleção brasileira. Pelo menos nos últimos tempos, Caio. Como é que o time mexicano vem a campo segunda-feira às 11 da manhã em Samara? Encontramos dois Méxicos na Copa do Mundo. O México da última partida, com suas linhas mais adiantadas, na verdade um 4-1-4-1, em que ele tentava dar uma certa pressionada na equipe da Suécia para ter a posse de bola aqui atrás. E no momento que ele tinha a posse de bola, era claro. O lateral direito, que pouco saía para o jogo, na verdade se transformava até quase que num terceiro zagueiro. Uma subida muito grande do lateral esquerdo. Galhardo. O Lozano, o número 22, ele subindo para uma última linha de ataque. O jogador número 7. Laiu. Isso, ele fazendo quase que em cima da linha aqui, quase como se fosse um ala pela direita. A volta desse volante aqui. Guardado. E a subida do número 11. O Vela. O Vela. Então foram os dois momentos da organização defensiva e ofensiva que pudemos ver nessa partida. Mas é claro que o México não teve um bom resultado, Felipe. Foi goleado por 3x0 e não acredito. Pelo menos não sei você, com a tua experiência como técnico. Você acha que o México, num jogo eliminatório, possa se expor desse jeito contra o Brasil, Caio? Certamente. O Osório já avaliou seus jogos. E o México virá para aquela proposta que teve perante a equipe da Alemanha. Ou seja, as linhas que foram bem mais baixas. Então ele concentrou bastante jogadores à frente da sua área. Deixando esses dois jogadores aqui à frente. O Vela e o Ticharito. Deixou os dois à frente. Com o Lozano do lado e o número 7. O Laiu. O Laiu do outro lado. E aí o que a gente pôde observar na partida contra a Alemanha? E aí o Brasil tem que estar muito ligado. O México apresenta jogadores velozes, como apresentou a Suíça, como apresentou a Costa Rica. Só que em maior quantidade e melhor qualidade técnica. É o caso desses três jogadores. Os dois que estarão mais centralizados aqui. E o número 22, o Lozano. E o que eu acredito que o Brasil precisa fazer, Felipe? Nesse jogo. O Brasil precisará ter muita paciência. Essa é a palavra do jogo do Brasil. Ou seja, vamos sofrer. Já percebi. Certamente sofremos. Paciência e jogo coletivo. Não adianta nenhum jogador do Brasil pegar a bola nesse setor de campo e querer conduzi-la. Que fatalmente vai dar o contra-ataque, ou seja, a transição. Que o México, com esses jogadores velozes, tanto aguarda e conseguiu perante a equipe da Alemanha. Aí eu te pergunto. Muito se esperava do Paulinho nesse início de Copa do Mundo. E ele teve dificuldades para jogar. Principalmente nos dois primeiros jogos. Melhorou diante de uma Sérvia que teve que sair para o jogo. O México não deve sair para o jogo, como você disse. O Paulinho deve, mais uma vez, jogar mal ou jogar bem? O que você espera dele? Lógico que a gente espera que, tecnicamente, ele esteja num bom dia. Mas o Paulinho não terá o espaço que ele teve na última partida. Ou seja, aquela característica de ser um jogador de velocidade e força, que faz a infiltração e pisa na área adversária, dificilmente acontecerá devido ao posicionamento da equipe do México. A gente brinca, né, de sofrimento. Eu espero que não. Mas se o Brasil consegue achar um gol ali nos primeiros 10, 15 minutos, esse panorama pode mudar, né, Caio? Uma vez que o México vai ter que sair para o jogo, porque se perder, está fora da Copa, né? É a nossa torcida, acima de tudo. E mais um porém. Atenção, principalmente. Como esse lado do Brasil é o lado mais forte de posse de bola, com o Marcelo, que provavelmente jogará Coutinho e Neymar, inversamente proporcional, é o mais fraco de marcação. Então, atenção com esses jogadores. Como eu já disse há pouco aqui em Opa, Felipe, eu creio até que possa ter, de repente, uma mudança de lado aqui, ou de início, ou ao longo do jogo. A inversão do Layun com o Lozano. É, porque o Lozano também tem potencial de marcação, mas é muito veloz e hábil. E pode tentar explorar aqui as costas do Marcelo. Caio, mais uma vez, meu amigo, obrigado. Tamo junto. Ficamos na torcida. Espero que todas as suas análises deem certo e que o Brasil possa vencer e chegar às quartas de final dessa Copa do Mundo da Rússia. Continuamos acreditando no X. E você, siga se inscrevendo e dando seus likes no nosso canal. Aquele abraço. Abraço. E você, siga se inscrevendo e não se inscrevendo. E você, siga se inscrevendo e não se inscrevendo e não se inscrevendo.